A Polícia Civil realizou um treinamento para aprimorar a teoria e a prática no uso em armamento letal em Teoflotone. A capacitação foi para agentes que atuam nos vales do Mucuri e Jequitinhonha. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam a atividade e a reportagem está aqui no telão do BG. Pode balançar. O treinamento ocorreu no estande de tiro na zona rural de Teoflotone. Quatro instrutores da equipe especializada em manuseio e emprego de armas de fogo da Polícia Civil passaram técnicas modernas de manuseio de fuzis e pistolas. Para utilizar um fuzil, uma arma de grosso calibre, o profissional de segurança pública precisa passar por um curso específico de qualificação para que ele conheça as normas de segurança de manuseio do equipamento e também como tirar a melhor eficácia da ação praticada por ele. O que nós temos em mente é treinar os policiais para que eles selecionem o meio correto de reagir e que façam o emprego correto dessas armas. O curso tem 20 horas de aulas para turmas de 15 policiais civis, entre delegados e investigadores. Eles trabalham em quatro delegacias regionais do Nordeste Mineiro. O policial disse que é importante conhecer as técnicas seguras de utilização do fuzil por ser arma de alto poder de fogo e destruição. Aqui a nossa missão é tornar os policiais que estão aqui nesses dois dias de treinamento, na segunda e na terça, e os policiais que serão submetidos ao treinamento na quinta e na sexta-feira, a uma capacitação no emprego das armas que estão disponíveis na Polícia Civil, maiormente os fuzis. Tanto no calibre 7.62 quanto no calibre 5.56, além de uma reciclagem da utilização das pistolas 9mm e .40 que estão à disposição desses policiais, para que eles possam, no exercício da função, empregá-las da melhor maneira possível, sempre alvejando o que seja realmente algo que os ameaça, e podendo também selecionar o que é a hora e o momento da utilização desses armamentos. O delegado regional em Pedra Azul, Henrique, fez o curso há oito anos. Agora busca atualizar os conhecimentos modernos de utilização de fuzis calibre 7.62, 5.56, além de pistolas. Os policiais da Polícia Civil aqui de Minas Gerais estão sendo cotidianamente treinados, justamente para garantir a segurança da população e ter uma maior eficácia no combate qualificado do crime. Após conhecer as normas de segurança para manuseio dos fuzis, os alunos passaram a prática de disparos. O instrutor diz ser importante ter equilíbrio para obter eficiência e precisão do tiro. Nós estamos aqui para capacitá-los tanto no manejo eficiente, no que existe de técnica mais moderna com relação à utilização dessas armas que a polícia possui, tanto tiros em movimento quanto tiros estáticos, tiros de precisão, troca de carregadores, para que tudo isso seja feito da melhor maneira possível. Utilizar arma longa em confronto urbano requer um protocolo, segundo o instrutor do curso. Eles terão a capacidade de ser operadores de fuzil e pistola. A gente sempre fala que esse curso aqui é um curso que não envolve uma aprovação direta. As pessoas aqui precisam realmente sair capacitadas, habilitadas. Então existem dentro do curso provas que vão aferir tanto a precisão deles com relação aos tiros, quanto a capacidade de manejo. Haja vista que, em razão da responsabilidade que existe na utilização do fuzil, a gente precisa que os policiais que saiam daqui saiam realmente sabendo utilizar o armamento.